É isso aí galera, estamos direto da queda livre, fiquei sabendo que o malucão do Rafael vai se jogar no avião E aí Rafael, beleza aí meu brother? Vai se jogar no avião mesmo cara? Tá vestido pra isso? E aí quem tá com você na balada, conta pra nós aí E aí muito nervoso? Nada, deixa eu ver se a mão tá tremendo então, puta tremedeira velho É, é o instrutor, é o instrutor, tá bom, chega aqui ó, mostra nesse carrinho ali ó, ele vai usar aquele, você usa aquele lá em cima lá, chega aqui ó Vamos ver se você aprendeu a fazer a posição de queda livre, beleza? Cola aqui nesse carrinho aqui ó Vamos lá, determinar primeiro, olha o camisão bacana aí ó Pode ir lá e a camisão E aí E aí E aí So high, 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 high And my dream is to fly over the rainbow So high, 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 high And every day of the week we party up In the club, lovin' them models up And every night we race them bottles up So high, 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 high Chillin' like a villain, dyin' by the Northern Bonnie Rockin' on that robot fashion police, get up off me Skinny jeans is up to see,ם 5'4's are cast É, que paraquera funcionou, uuuuh, sensacional, demorou, hein, olha aqui em cima, ele já te fala já, ae, te pariu, hein, quer mandar um recado pra alguém aí, pode falar, velho, um abraço pra cima aí, minha mãe, tudo da hora, velho, parabéns então, esteja bem-vindo, legal, demorou, olha aqui em cima de novo, ae, moleque, e aí, rapaz, conta pra nós aí então, mano, é muito fera, se soubesse teria feito antes, né, muito antes, mora aqui em Boituba e nunca fiz isso, e agora ferrou então, agora direto, agora, recomenda então, recomenda, hein, então é o primeiro de muitos, vamos que morra, hein, galera, ae, moleque, parabéns então, seja bem-vindo e volte mais vezes com a gente, beleza, valeu, hein, quer dar livre, vem com a gente, parabéns, moleque.